Fala aí, bando de cachorro safado! Como é que vocês estão, beleza? Vamos lá pro próximo jogo aqui, já começar a disparar a bagaça. Porque o próximo jogo é contra o Vitória, cara. E a gente tá suspenso. Pois é, foi o que eu falei no episódio passado, né? Então vou simular aqui rapidinho, e aí a gente vai embora, né? Vamos logo? É, a gente ganha de 2x0, tá bom. Acabou que a gente poupou esse jogo, né? Mas o outro... Enfim. Caraca, Libertadores! Vamos lá pra Libertadores, porque a gente começou extremamente mal. A gente perdeu, né? O primeiro jogo. E agora a gente vai jogar contra o Palestino. Vamos lá, né? Ué, a gente tem que se recuperar aqui, cara. Não pode dar uma mole na Libertadores, não. Galera, vamos lá então com o próximo jogo contra o Palestino. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber notificações, tá show? Vire membro do canal se quiser continuar apoiando esses vídeos. Entre no grupo do Discord, link de patch, link do editor. Todas as informações das redes sociais estão na descrição aqui do vídeo. Inclusive, o link do meu site também. Tá show? Então, vamos lá começar essa putaria maluca, porque isso aqui tá muito bom. Vamos fazer o quê? Acertar três finalizações no gol. Tá bom. Vamos lá. E isso vai ser o objetivo de hoje. Vambora! Rolou o caroço! Vamos pro jogo. Olha! Vamos lá. E hoje tem jogão pela fase de grupos da Comebol Libertadores. Tem tudo pra ser eletrizante. Falta, falta dura! O Lido... O Lido como chegou no maluco! Falta imprudente. Ai, meu Deus! Vai jogar pendurado a partida toda. Meu Deus, cara. Que isso? Vou deixar o louco nesse... Boa, rapaziada. Eu vou reiniciar. Calma, calma. É que eu entrei nervoso. Eu entrei nervoso. Vamos lá, vamos lá. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Sem fazer graça. Aquilo ali foi de maldade. Aquilo ali que eu fiz foi só pro editor fazer um meme. Bora, agora vamos na moral. Vem. Rebenta, lindo. Eita! Estoura o goleiro mesmo. Não tem pena não. E ela? Caralho. Não, lindo. Porra, hein? Olha. Cacete. Bora, rapaziada. Vamos lá. Aquece esse jogo aí, porque... A Libertadores não tá legal, cara. Aí. Boa, boa. Ai, meu Deus. Voltou pra mim. Tá lá. Pô. Olha esse cara correndo. Nossa. Se fosse com o magrinho, ele matava o magrinho. Essa peitada aí. Se fosse com o magrinho... Ia lá. Tirando onda, mano. Nossa, ele... Saiu passando por cima do zagueiro ali. Tá lá. Boa, lindo. Isso aí, mano. Maluco bom demais. Que isso, cara. Temporada. Isso é triste, vilânia. Mais cedo ou tarde, essa decisão tem que ser tomada. Ué? Olha o magrinho. Olha o magrinho de novo. Ah, magrinho. Tentou jogar o Debeer. Ei, olha o magrinho. Olha o magrinho. Se dá na vida. Caralho. Caralho. Vamos focar um pouquinho no magrinho. Olha o estilo. E o Gabigol chegou. Qual é o Gabigol? Sai de mim, Gabigol. Pô, tu me atrapalhou. Liguei o diabo. Ai, meu Deus. Deu de eterno. Ah, socorro. Preciso te ajudar. Ai, meu Deus. Cadê a bola? Cadê a bola? Dá pra ouvir que a torcida não gostou... Caralho. Olha o lindo, cara. Vem, magrinho. Faz o que é teu, garoto. Nossa senhora. Que golaço. Olha esse cara. Olha esse cara. Olha lá. Enrambaram o magrinho. Caraca, olha. A chapuletada, mano. Caralho. Olha isso. Olha esse replay, rapaziada. Meu Deus. Aí sim. Só jogando bonito. Boa. Deixou com o homem. Só fazer. Que isso. Será que vai rolar um massacre? Já tá encaminhado, né? Porque, porra... Caraca, eu tô correndo muito, cara. Tô desgastando meu jogador muito rápido. Tô pra lá e pra cá igual um maluco. Dá uma segurada nele aqui no ataque. Senão a gente não chega no segundo tempo. Ih, caralho. Ai, meu Deus. Ah, corre, mano. Não é possível, cara. Como é que deixa eu tomar um gol desse? O cara foi carregando a bola e passando. E é isso, tá ligado? Ah. Olha essa marcação, mano. Misericórdia. Mano, olha o palestino gostando do jogo, cara. Ah, Flamengo. Pelo amor de Deus. Não é possível, cara. Que isso, mano. Vem. Passa. Certo, impedido. Tá, não, tá, não. Só fazer, só fazer. Ué. Ah, deu pro Magrinho, né? O Gabigol deu pro Magrinho. Lá ele. Magrinho chega pra cá. Eu sou foda, porra. Que meditadinho sou eu, cara? Não agitou. Eita. Ah, lindo. Porra. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Meu Deus do céu. Machucou o cara ali. Ali pegou, hein? Vai tomar um amarelinho depois, mas é isso. Caraca. Tira daí, rapaz. Ah, olha lá o Magrinho defendendo. Nossa. Na frente aí. Linda. Linda a jogada. Ai, droga. Não. Que merda, cara. Não deu pra tribunal goleiro. Que isso? Que isso? Ai, rapaz. É, não rolou uma agressão aí, hein? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Uma casalamenta. Olha o cara... Caralho. Que cena absurda, cara. É só o FIFA que proporciona isso, na moral. Boa. Chega bem. Acaba com o ataque. E aqui eu vou te parar. Opa. Aqui já é, hein? Só pra campo pra ele jogar. Ha. Gol. O zagueirão ainda tentou chegar ali. Não dá não, filho. Pega não. Um. Dois. Olha o outro lá no canto, lá sambando, sozinho. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Superou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. Tapa do homem. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Porra. Bom, rapaziada, vai acabando o jogo. 5x1 pra gente voltar pra Libertadores, porque a gente sumiu do primeiro jogo. Mas aí, ó, chegamos juntos. Boa vitória. Cara, eu queria muito que essa foto estivesse melhor, mano. Cortar a porra da foto. Eu queria muito essa foto inteira. Cara, olha essa notícia. Olha o Magrim voando, cara. Que coisa absurda. Meu Deus, volta lá. Olha isso, mano. Quero não. O editor vai ter que fazer alguma coisa com isso aqui, cara. Alemão Futebol News. Eu sou foda. Vamos lá, então, pro próximo jogo, que a gente vai pegar o Cuiabá. Vamos lá pra partida, então, sem enrolar. Vamos lá, vamos pro jogo. Oh, a caroçada. E na bola aí, rapaziada. Oh, que que é isso? Ah, tá. Ih, caralho, ele tá lindo dando passe de costas. Meu Deus, o goleiro salvou, cara. Olha o Temer. Aí, boa, boa. Cortou. Vai, vai. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. Eita. Porra, agora lascou. Olha o tamanho desse gol, cara. Olha o maluco, me erra a porra da bola, velho. E aí, não, cara. Olha o tamanho desse gol aí, mano. Não, velho. Eita, na trave, cara. Pô, era só o Gabigol carregou um pouco mais, mano. Chutou de forma precipitada, né? E sim. Qual é, Magrinho? Pô, Magrinho tá fome, hein? Demorou pra tocar, mas vamos lá. Olha a porrada. Olha a porrada. Meu Deus, o goleiro salvou mais um. Ah, agora. Que isso, cara? Que absurdo, mano. Olha o lindo desacreditado, tá ligado? O lindo pensou... Caraca. Ah, não, mentira. Ah, a bola sobrou de frente pro goleiros. Ah, coé. Que isso. Só fazer agora. Ah, mano, aí não. Pera aí. Agora eu tô ficando... Agora eu tô ficando boladão. Aí, boa, boa. Sai jogando, sai jogando. Na frente. Bota na frente, caralho. Ah, mano, os caras não acreditam, não. Pronto, foi como... Mas atrasou o jogo todo. Puta merda. Que isso. Olha esse cara perdendo a bola, mano. Meu Deus, o jogo já tá complicado. O cara vai perder uma bola dessa ainda. Na frente, caralho. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Meu Deus. Ai, moleque, porra. Tem essa não, caralho? Tá de brincadeira, pô? Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão. O Lindo resolve. Pô. Até vi quem tava ali. O Gabigol chegou. Eu não vou tocar, não, fi. O Lindo vai resolver essa bagada. Essa porra desse jogo difícil do cacete. Ih, deram mole. Que merda. Perdi o gol. Desgraça. Pô, na hora de ajeitar o pé pra chutar, eu perdi simplesmente o time de tudo, cara. Tic-tac pouco tempo. Na tentativa do empate, eles descem pro ataque. Ah, lá, de novo. Vai, Lindo. Perde não, Lindo. Isso, garoto. Mata o jogo, Lindo. Porra. O cara é demais, pô. Ih, caralho. Eu matei os cunhos. Sai daí, tu não faz nada na vida. Ainda é ruim. Ele quer comemorar o quê? Uma jogada sensacional. A marcação mudando espaço e ele foi achando o caminho, mostrando habilidade, passando por toda a defesa adversária até botar a bola no fundo das redes. É isso, acabou o jogo. 2 a 0. Jogo complicado, mas que a gente foi lá e meteu dois e venci. Tá bom. Beleza, galera. Próximo jogo é contra o CRB, Copa do Brasil, né? O time tá um pouquinho cansado, mas vambora. É o que tem. Galera, eu tô aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês o link da minha loja, tá? Então, aqui a gente tem muito produto legal. São vários produtos de anime, ou tecido de cozinha, peças, computador. Tem até mesmo conta mega pra quem quiser assinar aí o conteúdo de conta mega pra poder fazer downloads ilimitados. Entre outras coisas, tá? O link tá na descrição aqui do vídeo. gametinsventos.com.br. É só você entrar e dar uma conferida. Vê se tem algo que você gosta por aqui, cara. Tem muita variedade de produtos, tá? Então entre e fica à vontade. Vamos lá, vamos pro jogo. Rolou a bola. Essa sacanagem, hein? Olha a sacanagem de perder a bola. Ah, olha o vacilo, meu Deus. Não brinca assim, cara. Ué! Eu olhei pra ver o microfone quando eu voltei a bola dos caras? Como assim? Oi! Ó, aí, Tom Lucas. Pelo amor de Deus, cara. Duas vezes. Ué, agora sai jogando rápido. Ai, quando eu falo rápido é rápido, né? Mas vai tá indo. Olha o magrinho correndo. Ah, não deu pra passar de volta. Sparra, Gabi. Ah, vai se... Ah, mano, cadê o treinador? Tirei esse cara daí, mano. Na moral. Mas que filha da... Cara, aqui... Cara, o Gabigol tá pegando a bola e tá tocando pra trás. Ele tá querendo sabotar o time. Só pode. Que safado. Deve tá com a camisa do Corinthians por baixo. Porra! Tá livre. Pode descer pela lateral. Ele prende e tenta achar espaço. Cara, olha o CR. Meu Deus, cara. Meu Deus. Mas o goleiro ligado pega fácil. Alguém chega junto, pelo amor de Deus. Eu não posso ir sozinho, cara. Agora! Que isso! Olha o goleiro, cara! Tiraram o magrinho ainda. Acabou, tamo mais o atacante. Lá vem o escanteio na área. Olha isso! Vai bem! Faz a defesa. Segue a pressão. É novo o escanteio. Acaba com o perigo. Agora! Agora! Pô! Confia no homem, porra! Confia no homem de cabelo azul, cara! Que isso! Que golaço, hein! Ó! Sem muito espaço. Cheio de maluco de vermelho na frente. O lindo... E meteu em golaço. Olha esse cara. O que é que houve? Eita! Ó! Tomou uma ajoelhada. E é falta pra gente ainda. Ah, tá bom. Vai acabar o jogo. Pode ser literalmente o último ataque do CRB. Ah, não é possível, irmão. Ah, goleiro. Aí, tá show. Vencemos. 1x0, né? Mas tá bom, vencemos. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Se quiser me seguir na rede social, Instagram, Facebook, seja lá o que for, está aqui na descrição do vídeo. Link do patch, link do editor também. Está tudo na descrição, todas as informações. Link do Discord pra quem quiser entrar lá e quiser interagir melhor com a rapaziada. Também está aí, tá? E também o link do meu site, beleza? Se quiser virar membro e me ajudar, é só clicar no botãozinho do lado de se inscrever e vir em membro. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Falou, rapaziada!